Olá meus webespectadores, começando mais um vídeo aqui do canal Velhos Cartuchos e nesse vídeo eu quero fazer um unboxing aqui, tá? Do produto que eu comprei no Mercado Livre, eu acho que é o meu Retropie, não, Retropie não, Raspberry que eu comprei, tá? No Mercado Livre, então vamos lá, paguei 200 reais por ele, eu achei até melhor comprar no Mercado Livre do que comprar no sites da China, no site da China demora muito para chegar e a diferença de preço não é tão grande assim, então por isso que eu resolvi comprar diretamente no Mercado Livre, tá? E aqui os 200 reais ele também veio com outros acessórios, veio com fonte, veio com a caixinha, é para estar aqui, vamos ver. Muito bem embalado, só que ele veio apenas com um furinho aqui ó, repare aqui que o, deve ser o, do ferrinho da fonte, que ele acabou rompendo a caixa aqui, mas não tem problema, o importante é o produto vir tudo ok, difícil de abrir, bom se eu tivesse um estilete aqui seria mais fácil né, mas então tá aqui a fonte aqui ó. E ele já vem com a entrada, aquela universal já para o mini USB que fala né, deixa eu ver se eu consigo dar o foco aqui para vocês, deixa eu ver aqui. Opa, agora ficou bom hein, aí ó. Opa, agora ficou até melhor. Aquela entrada mini USB, tá aqui, tá? Adaptador ACDC modelo P6, deixa eu ver se consigo melhorar aqui o zoom mais o, opa, o foco, aí ó, entrada, bivolt né, 2 amperes, beleza, vamos testar aqui, só que agora eu vou só fazer o unboxing por enquanto, porque, deixa eu voltar o foco aqui, porque eu não sei ainda como utilizar ele, tá? Qual que é a minha intenção com esse carinha aqui? Minha intenção é instalar uns jogos nele aqui, uns jogos antigos, que eu vi um vídeo até do, uns vídeos na internet, veio com cartão aqui de 16GB, tá? Imagino que esse seja a classe 10 também e o adaptador do cartão, que eu vou ter que dar o foco aqui de novo, para vocês verem melhor. Então, por tudo isso eu paguei R$250,00, eu tenho que relembrar o preço aqui, que eu não lembro de cabeça, tá? A SanDisk, né? Eu não confio muito na SanDisk, mas, fazer o que? Sou mais um, esqueci o nome da marca, na minha cabeça, tá aqui a caixinha, deixa eu ver aqui, não sei se eu vou abrir ela agora, ah tá aqui, para eu colocar a plaquinha, tá? Olha só, veio até com os parafusinhos ali, quatro parafusos, tá? Eu posso fazer um, um outro vídeo montando ele depois, tá? Mas aqui, ideia por enquanto é só fazer um unboxing só. Então, tá aqui a caixinha, e vamos abrir aqui o produto para ver. Aqui vem com um manualzinho de instruções. Vamos ver. Deixa eu ver se tem em português. Parece que não tem em português. Inglês, inglês tem. Francês, tem. Espanhol, é espanhol. Chinês, português não tem. Deixa eu ver se tem em português. Aqui do outro lado. Não, aqui é só as línguas, que eu nem sei que essas línguas são japonês, sei lá. Mandarim. Aí, ó. Talvez deve ter manual traduzido na internet também, se procurar aí deve encontrar. E tá aqui a plaquinha. Tá, isso aqui eu não vou tirar do pacote, porque eu tô com a mão um pouco suada, e às vezes pode acontecer de danificar aqui o produto. Tá, mas eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele está no plástico aqui apropriado, para armazenar o produto. Deixa eu ver se eu consigo tirar ele, até porque também fazer um unboxing sem tirar o produto da embalagem é muita sacanagem. Deixa eu ver aqui, se eu pegar bem com cuidadinho aqui, acho que não vai ter perigo. Ah, sim, espero. Olha aqui. Do outro lado. Olha só. Eu não sei quais são os sistemas operacionais que dá pra instalar nele. Se é só sistema de jogos, imagem de jogos. Mas eu vi também alguns vídeos com o título de usar como servidor. Vamos ver o que dá pra fazer aqui. Conforme eu vou fazendo meus projetos aqui, eu vou postando vídeo pra vocês, beleza? Então, por enquanto é só. Não vou fazer muita coisa aqui, até porque também, como eu falei pra vocês, eu não sei ainda o que fazer com ele. Tá? Mas eu vou ter que dar uma estudada pra instalar os jogos, pra ver. Depois eu faço um... E também tem a ideia de instalar o Linux nele. Sistemas operacionais assim. Então é isso aí, galera. Esse foi o unboxing do... Raspberry Pi 3. Tá? Espero que tenha gostado. Por enquanto deixa o seu joinha aí. Vamos ficando por aqui então. E... Até o próximo vídeo. Falou!